Manda a força ali pra dentro da área, buscando o Rony, olha a chegada do Henrique, bateu pro John Falter, no rebote, GOOOOOOOL, Rony, GOL do 15 de Piracicaba Corte lá dentro, conseguiu aceitar o Rony, grande defesa do Walter, no jute do Henrique, só que no rebote nenhum Lá viramos no furo, no pé do, do Mendoza, mas o Corinthians chega, agora chega tocando bola, Petro se mexeu, Mendoza dominou Onde toca o Henrique, dá tempo a gerar e bater, agora não mais, só se arriscar de canota, é o que ele faz, e manda pro gol GOOOOOOOL, FRIBUNジIC, GOOOOOOOL, do Corinthians Depois de todo o gol sai um pouquinho mais e começou a se mexer O time dele, reconhecendo o bom momento do Felipe. Hoje está no ban, a dupla com o Iago e o Edu. 35 minutos, vem a cobrança de escanteio para a equipe do Corinthians. Bateu para o gol! Wagner, gol do Corinthians! Faz o segundo ao dele com a camisa do Corinthians, Wagner Love. Na cobrança de escanteio do Edilson, desviou o Iago. Estava na frente da marcação do Diego, Diego ficou nas costas do Wagner.